Sem esculacho, esculachano, é o FP que vai chegar te botando No esculacho, esculachano, DJ FP que vai chegar te bot, te bot, te bot, te bot, te botando DJ FP, ele que tá comandando, aí piranha, te botando, te botando Esse é o DJ FP, ele que tá comandando, te botando, te botando Esse é o DJ aqui do bairro, ele que tá comandando, porra, te botando